Quem busca hoje privacidade, anonimato, ele naturalmente tem que entender alguns conceitos, beleza? O objetivo desse vídeo é mesmo você sendo usuário Windows ou Linux, não importa, eu vou colocar e organizar os conceitos aqui, privacidade, anonimato, em um mapa conceitual. Na verdade, uma sequência de mapas conceituais. E eu vou organizar as ideias, tá? E aí você vai entender. Por quê? O Xandão nos ensinou o melhor e o maior professor desse país é o Xandão, beleza? Porque ele está trazendo o público agora para buscar informações sobre anonimato, privacidade, beleza? E tem um público muito grande chegando, tá? E nós temos que, nós hackers, temos que ensinar a vocês de uma forma simples, beleza? Então isso aqui é para usuários que estão querendo aprender sobre o assunto. Primeira coisa, eu tenho uma coisa, a gente já abriu a aba de estilos aqui. Eu tenho aqui, então, naturalmente, o conhecimento, né? O conhecimento humano. O conhecimento humano, ele pode estar em livros, pode estar na parede de uma caverna, não é isso? Mas nós podemos hoje, não é? Ter o conhecimento humano organizado, por exemplo, na internet com I maiúsculo, né? Então o conhecimento, ele é acessível. Eita porra! Acessível. Falta o acento, tá? Então ele é acessível pela internet com I maiúsculo, tá? Como assim internet com I maiúsculo? Tem a internet com I minúsculo e a internet com I maiúsculo. A internet com I maiúsculo, preste atenção, são os serviços. São os serviços, tá? Como, por exemplo, do Google, do Wikipedia. Também é conhecido como Surface. A Surface Web. Esses serviços, preste atenção, esses serviços são indexados. Se tiver erro de português, galera, eu tô cagando pra ele, pra português, tá? Eles são indexados, ok? Então os serviços da Surface Web, eles estão, por exemplo, em buscadores, indexados em buscadores. Estão indexados, por exemplo, nos órgãos que mantêm os domínios, tipo Registro BR, Acerte BR, IANA, entre outros, outras organizações em vários países, tá? Então nós temos o conhecimento e ele é acessível na internet. Porque eles são indexados. Beleza? Tá. Então isso é Surface Web. Beleza? Bom, nós vamos também falar de Thor, tá? Nós vamos falar de Thor, é que eu tenho que mostrar isso aqui pra você entender como que se utiliza Thor Browser, como que se utiliza Proxy, o que é VPN. Você tem que entender isso aqui. Bom, e o conhecimento também, ele está no que nós chamamos de Dark Web, tá? Ou serviços, eles que não é, desculpa, eu caguei aqui, hein? Ó, interessante. Não é, vou colocar um não maiúsculo. Ele não é indexado. Ok? Ele não é indexado. Então os serviços da Surface Web, eles são indexados e o Dark Web, eles não são indexados. E o objetivo da Dark Web é ser difícil. Como assim ser difícil? Vamos lá. Você não tem um buscador decente na Dark Web. Deixa eu salvar esse diagrama aqui. Você não tem um indexador decente na Dark Web. Na verdade, nem deve existir. Se alguém está inventando de fazer um indexador de serviços na Dark Web, nós vamos atacar. Porque o objetivo da Dark Web é não ser indexado. Por nada. Então quer dizer que é possível pôr um site em um lugar e que ele não é listado em lugar nenhum? É. Mas como que as pessoas vão acessar? Esse é o problema do sites.onion. Já vou explicar que tem um site.onion. A pessoa que faz o site, ela tem que divulgar. Entendeu? Ela tem que divulgar. Bom, e aí naturalmente é onde morre, né? Aquela questão das pessoas acharem o que é certo, o que é errado, o que ela vai vender droga. Não, cara. Lá vai ter muita coisa interessante que não deve estar na sua Face Web. Por exemplo, eu não gosto de... Eu gosto de teoria da conspiração, mas eu não sigo. Eu gosto e não gosto, na verdade. Por exemplo, quando falar de... Anon, não é isso? De... Estado um pouco mais fundo. É que você me entendeu, né? Essas teorias disruptivas estão lá. Porque jamais estaria na sua Face Web. Na sua Face Web, existe um policiamento muito forte. Existe uma censura muito forte. Do que o governo aceita ou não. Se um site na sua Face Web começa a colocar algo que o governo não gosta, tá? Um dia esse canal vai cair. Tá? Por exemplo, o X do Xandão. Não é isso? O X do Xandão. O Xandão não bloqueou? Censurou? É, meu filho. Porque a sua Face Web, ela é controlada por governos. Já a Dark Web, ela não é controlada por órgão nenhum. Pra você abrir um site na sua Face Web, um .com, um .br, né? Por exemplo, você tem aqui, exemplo, .com, site. Por exemplo, .com, .com, .br, assim vai, não é isso? São os domínios, né? Então... Você precisa de um regulador. Então, como é que funciona? Começou a ficar meio carregado aqui? Deixa eu mover isso aqui pra lá. Legal. Legal aqui, ó. Então... Precisa. A regula. Sempre, né, galera? De cima pra baixo, ó. Regulador, regula, .com, .br, né? A sua Face Web, domínios, .com, .br. Entenderam? É assim que você lê o mapa conceitual. De cima pra baixo. Tá ok? Não foi bem assim que o novo aqui projetou, mas a gente usa assim, foda-se o novo aqui. Eu acho que ele já deve estar até morto. Ok? Legal. Beleza. E na Dark Web? Na Dark Web, galera, nós não temos isso aqui, tá? Então, na Dark Web, por exemplo, nós temos .onion. Nós temos o .i2p, tá? Tranquilo? Então, na Dark Web, nós temos... Não é bem o dom... Vou chamar de domínio, tá, galera? Não, não, não seria, né, cara? Vamos lá, assim. Ah, temos. Vamos colocar temos. Eu não posso encarar aquilo como um domínio. Beleza? .onion, .i2p... Pera aí. Então, o que você está querendo me dizer? Olha como é que a gente organiza o conhecimento aqui. .onion. Você está querendo me dizer que na surfaceweb.com.br, na darkweb.onion.i2p, exatamente. Tá? Legal. Legal. Então, é assim. Quem organiza... Não há um organizador, não há um regulador. Tá? Então, você pode abrir um .onion, você pode abrir um .i2p, na sua... Não recomendo na sua casa. Mas você pode, pode. Pode, né? Você quer falar... É um outro papo que a gente tem sobre ter um outro dia onde pôr sites. Legal. Beleza. Então, vamos rever se está certo. E a gente vai fazer agora um feedback. Tá? Com a nossa própria estrutura cognitiva, se está certo aqui. O conhecimento, ele é acessível pela internet surfaceweb, através de domínios .com.br, certo? E são regulados... Que são regulados... Que são regulados .com, tá? Tem um regulador, né? Que aí é o... Aqui no Brasil, o registro BR da CERT. Conhecimento, ele é acessível na darkweb, temos o .onion. O conhecimento é acessível na darkweb e não é indexado. O conhecimento é acessível pela surfaceweb, que são indexados. Está claro isso para a gente. Entenderam? Espera aí. Então, o que dizer que você está me dizendo? Que tem o google.com.br. Aqui. E aqui nós temos alguma coisa .com.onion? É. São, geralmente, URLs muito escrutas. Tá? De 32 a 64 caracteres. Só para você ter uma noção. Caracteres malucos. Letra A, minúsculo. Não tem uma ordem. Você não gera isso. Não é uma URL amigável. Não é digitável. Pra? Mas por que isso? Pate! Por um motivo muito simples, meu amigo. Se for digitável, começa a não seguir o padrão do estar mais escondido. Ser difícil de lembrar. É, meu colega. Então, o negócio é isso. E outra coisa. Como não tem ninguém regulando os .onion, .2p, por exemplo. Cara, a gente muda essa merda. Tipo assim. Pô, você acha que a PF está no meu pé. Muda o domínio, cara. É facinho. Facinho, facinho. Que dane eles para lá. Tá? Então, só para vocês terem uma noção. Tá? Legal. Então, isso aqui. É a questão do conhecimento. Agora, nós vamos falar de browsers. Ok? Agora, nós vamos falar de browser. Tá? Então, vamos colocar aqui, né? Um browser. Beleza? Nós temos os browsers. E dos browsers, eu vou mudar a cor disso aqui. Dá até para mudar a cor aqui nisso aqui agora. Quer ver? Vou mudar a cor disso aqui. Aqui tem uma janelinha de estilos. Olha. Objeto. Laranja. Laranja não. Vou colocar amarelinho. Legal. Browser. Certo? Browser. Nós temos vários tipos de browsers. Tá? Eu vou simplificar. Nós temos os comuns. Tipo, Chrome, Firefox, né? O Opera. E te serve. Os browsers comuns. Tá? Eu vou colocar assim. Né? É isso. Nós temos browsers. Nós somos exemplos. Beleza? Nós somos exemplos aqui de browsers e tudo mais. Tá? O que que acontece? Com esses browsers comuns, nós acessamos a sua face web. Olha como é que já ficou difícil aqui. Então, eu vou ter que modificar o nosso esquema aqui. Beleza? É. Já ficou um pouco difícil. Já ficou um pouco difícil aqui. Beleza? Acessa. Então, browsers comuns, eles acessam, browsers comuns, eles acessam a sua face web. Beleza? Eles não estão preparados para ir buscar, por exemplo, um site.onion. Por quê? Porque, primeiro, eles têm que existir. E é um grande problema eles existirem acessando coisas que o governo não quer. Entendeu a jogada? Tem esse problema aí. Vamos ver se eu consigo mudar esse ponto aqui, Julio. Ah, mudei. Legal. Acontece que os caras criaram proxies. Eu vou chamar de proxies, tá? Vou simplificar. Os caras criaram proxies para acesso a isso aqui. Para acessar esse proxies. Então, o que é um Tor? O Tor, preste atenção. O Tor é um browser Firefox. Altamente customizado. Ai, caramba. Deixa eu matar isso aqui. Eu já vou ter que reorganizar isso aqui, tá, galera? Então, nós temos aqui o browser. Exemplos. Firefox, coisas comuns, que acessa a sua face web aqui, certo? E nós temos o Tor com o proxy, tá? Então, tudo isso aqui está na sua máquina, beleza? Eu vou até colocar um outro estilo aqui. Eu vou colocar aqui nele um estilo tipo verdinho. Beleza? Isso aqui está instalado na sua máquina, coleguinha. O Tor, o Firefox, ele acessa um proxy local na sua máquina e acessa os serviços ocultos. Mas, naturalmente, esse proxy também acessa os sites comuns. Lá é a hora da gente ter que mudar um pouco aqui essa descida aqui. Estou tentando organizar, tá? Estou tentando organizar, tá? É um app conceitual, vai ficando difícil de organizar com o passar do tempo. Então, vamos lá. Eu tenho browsers. Browsers, exemplo. Chrome, Firefox, Opera. Que acessa a internet sobre o Face Web. Legal. Eu tenho um browser, exemplo, o Tor, que é um Firefox, que tem o acesso a um proxy local. O Tor é um proxy, galera. No Windows, é o Tor.TXZ. Vou repetir, no Windows, é um programinha, pode procurar na sua máquina. É Tor.TXZ. Se não falha a memória, o T é maiúsculo, inclusive. Já no Linux, é o Tor. É o Tor. Ele roda na sua máquina como um serviço. Esse proxy, ele é um serviço local. Ele é um processo que fica o tempo inteiro rodando na sua máquina, tá? Como um serviço local. Beleza? Então, o que que acontece? Quando você vai no Tor e digita Google.com, aqui no Tor, ele manda essa requisição para o proxy. O proxy, ele sabe. O proxy, ele sabe. Que é um .com.br, e aí ele te redireciona para a sua face web, através de um esquema que está escrito no livro, está explicado por aí também. E eu posso fazer um mapa conceitual no futuro sobre isso. Não vou colocar que vira bagunça aqui. Beleza? A ideia é só relacionar o conhecimento, o Tor.Onion, questão de browser. Legal? Então, você digita .com, google.com, .com.br, ele, o proxy, saca que isso é da sua face web, e faz uma pesquisa de DNS na sua face web. Beleza? E aí, vai e pega e te entrega o site. Legal. Digamos que você vai, pega o browser, abre o Tor e digita assim, blá, 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 blá. É assim mesmo as URLs do .onion. .onion. Que alguém te passou essa URL. Digamos que alguém falou isso em um site. Ok? Essa requisição vai para o proxy, e o proxy, ele saca que isso é um .onion. Aí, ele consegue acessar esse serviço na Dark Web. Beleza? E aí, ele te entrega. Tá? Então, isso é o Tor. O Tor, é por isso que você consegue acessar .com.br, .onion. Beleza? Geralmente, se você olhar, vamos dar uma olhada aqui nos sites. Aquilo que está na sua Face Web, geralmente, são sites mantidos em locais que podem se manter esse site. O que está na Dark Web, geralmente, está hospedado na casa do cara, está hospedado num servidor por aí, bem baratinho. Pode ser que esse cara nem continue mantendo esse serviço. Quem navegou na internet por volta de 2000, 2001, 2002, vai lembrar. Muita gente colocava muitos sites e eles eram entusiastas. E aí, o site ia para frente, mas o entusiasmo do cara não ia e o site ficava o quê? Porque, naturalmente, é 404, não acessível mais. Porque ele parava de bancar o servidor. Na Dark Web, até hoje, nós temos esse modelo. Alguém falou de uma URL muito legal .onion, você foi lá, você acessou aquele .onion e, porra, não funciona mais. E o cara já desistiu, não manteve o servidor, ele achou que a PF está na cola dele, deu o salto dele e tal, ok? Beleza? Então, mesma coisa para o ponto I2P, tá? I2P é um pouco mais complicado, tem um esqueminha de 32 bits, 64 bits. É uma coisa que nós temos que discutir à parte. Nós temos que clicar aqui, ó, e dar um duplo clique aqui e abrir isso aqui e expandir mais esse conhecimento aqui, beleza? A gente pode fazer isso em outro vídeo, senão vai ficar grande demais. Entendeu? Entendeu? Tá? Pô, mas... Pô, e a VPN nisso aqui? É, cara, a VPN não foi colocada aqui, né? Digamos que a VPN é um outro assunto, eu ia fazer agora, mas vai ficar muito bagunçado. Eu vou abrir um próximo vídeo e aí eu vou separar alguns desses conceitos e pôr a VPN, porque senão vai virar zona. Beleza? E o vídeo vai ficar muito extenso. Já tem 20 minutos de vídeo. Tá ok? Curta sempre e compartilha esse canal. Esse canal, ele é diferente de todo o resto. Todo o resto segue um padrãozinho, um script, um copia do outro. Aqui não. Aqui o negócio é espontâneo. Beleza? Até mais. Tchau.